Fala seus lindos! Assim que começa? Fala seus lindos e lindas! Vamos juntos então vai! Fala seus lindos! Ah, aprendeu! Vocês são lindos mesmo? A maioria é! Olha, me chama! Eu não vou... Ele não vai conseguir fazer! Tá molhadinho! Você viu? Eu peguei chuva pra vir te ver! Olha isso! Ele não é de açúcar, mas é bem docinho! Bom, no vídeo de hoje eu trouxe eles aqui que provavelmente todo mundo aí já conhece! Como que você começou tudo? Eu te conheço faz uns 6, 7 anos da época de Twitter, que eu lembro que você já tinha blog já! Meu sonho era te conhecer esse tempo todo! Eu só conheci você outro dia, mas eu fiquei apaixonado! É que as coisas boas, elas vêm com o tempo! Mas tem pra ficar, né? É o que te fiz, hein? Mandou off! Filósofo! Fiquei shippa! E você começou de onde? Fala aí, rapidão! Eu comecei no Twitter! Você tem Twitter? Tem, né? Eu comecei no Twitter também! Com Tweetcans e tal, se foi aí que eu fui pra capricho e tal! Você fazia striptease na Tweetcans? Eu fazia striptease meia! O que é striptease meia? Eu dançava funk tirando a meia! Eu dançava one time do Justin! Ficava... Me, Justin! Por favor de tocar lá com três! Você sempre tem gente, tipo, envolvido com o famoso, essas coisas, sempre fez bastante cobertura de... Com entretenimento, que chama! Com entretenimento! Entendeu? São filmes, séries, televisão, novela, celebridades... Gostamos de falar de tudo! Então você conhece bastante de celebridade, né? Do mundo bop, se lembra assim! Então vamos lá! O desafio que eu vou te procurar é o seguinte, se você conhece o famoso, eu vou te mostrar foto de uma pessoa que pode ser famosa ou não, e aí você vai falar, ah, é o famoso, é tal pessoa... Mas ele vai mostrar a foto da pessoa ou... Vou mostrar com zoom! Você vai ter que adivinhar se é famoso e quem é a pessoa, ou se não é famoso! Olha que pode ter umas pessoas que eu conheço bem de perto! No final, quem perder vai ter uma pontuação aí, você acertou o ponto seu, você errou o ponto pra mim... E tá valendo o quê? Vai ter um desafio no final aí! Vamos lá! Vamos lá! A primeira foto é... Famoso não é? Quem é? Famoso não é? Ih, gente! Não dá nem pra ver se é homem ou se é mulher! Tem uma coisa de Mário Veloso, tem uma coisa de Thelbeck, mas tem uma coisa de... Mas pode ser o quê? Famoso de internet? Famoso! Amor, a sua definição de famoso é diferente da minha! Famoso... não, é famoso pra mim é Hollywood! Famoso, famoso... Você conhece? Pronto, você conhece! Eu conheço? Conheço bem! Gente, eu conheço uma pessoa! Tá! Vou te mostrar quem é, você conhece muito bem! Gente, é o Gomes! Gomes! Ah não, mas você quis me ferrar, né? Gente, o Gomes de cabelo liso, quem conhece? Se você ver na rua, você vai falar o quê? É uma entidade, né? O Gomes! Vamos lá! Próximo! Essa é muito fácil! A pessoa é Isabelle Fontana! Você tem que falar com certeza! Isabelle Fontana! Isabelle Fontana? Isabelle Fontana? Sensacional essa foto! Gente, mas não tá falando! Ele pega umas fotos com a minha Jolie com 12 anos! Quem é que vai saber qual é a cara dela? Uai! Tá a mesma... A boca é idêntica! Eu conheço muito bem essa boca aqui, sei que é... Júri, querida! Uhum! 2x0 pra mim! Eu acho que alguém vai perder, hein? E esse aqui? Famoso ou não é famoso? Essa é uma foto atual da pessoa? Não sei! Ai, num... Esse jogo tá meio injusto! O jogo é... É o meu canal e as minhas regras! Exatamente! Aprendeu bem! Luciano Huck! Caraca! Ele falou que essa foto é o Luciano Huck! Pode ser ele quando criança, ele tinha esse cabelinho! O que é essa? Just in one time! Gente! Mas pera aí! Não! Aonde que isso é Luciano Huck? Tem uma foto do Luciano Huck, eu juro! Vai na capa do Facebook dele! Igual! Ele tinha coisinha aqui, ó! O cabeleirinho loiro! 3x0 pra mim! Nossa! Eu acho que o jogo virou, né, querido? Ai, eu quero perder de 4! Porque de 4 é mais gostoso! Ai, famoso ou não famoso? Essa luz tá me cegando um pouco! Começou assim, desculpa! Ai, gente! E essa aí era pra ser fácil mesmo! Porque tá metade da cara dela aí! Essa pessoa é famosa? O jogo é esse! É esse o jogo! É famosa ou não é famosa? Quem é? Essa pessoa não é famosa! Não é famosa? Se eu não sei quem é, não é famoso! Então não é famoso! Não é! É minha irmã! Ah! Eu sabia! Oi, cunhada! Olha, Karine! Tá solteira? Não sei! Acho que não! Tem um quê de você assim, um olho! E aí? É famoso ou não é famoso? Não é famoso! Não é famoso? Não! Não parece com você! Não só que ele parece Murilo Couto! Parece Murilo Couto! Parece Murilo Couto! Meu assessor! Eduardinho! Eduardinho? Não! Parece Murilo Couto! 3x2 então! Acertou! Caramba! Tá virando! E agora? Dá pra saber? Hairstyles! Ah! Empatou! 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 Eu acho que ainda tem mais! Quantos são? Vamos ver aqui agora! Vamos fazer! Então a gente vai fazer até eu errar! Tem mais alguns aqui! Não! Já foram 6! Já foram 6! Então tem que ser 7! Agora é o desempate! Não! É 9! São 9! E aí? É famosa ou não é famosa? Quem é? Não é? Ele tá virando sem nada! É 3D? Não sei se é Fernanda Machado... Se é Macardoso... Macardoso! Macardoso! Báááááá! Monique do BBB! Tá em alta! Tá famosa! Tá saindo no ego! Tá famosa! A cara dele é melhor! Não é coisa que eu queria torcer pra ela! Mas é que eu peguei... Obviamente que eu não ia pegar uma foto dela lindona! Que você ia saber muito fácil! Gente! Mas isso aí é ela... Quando ela ainda era pobre! Agora, mas depois da riqueza, o rei caveiros picou, virou outra pessoa! Olha a Anitta! Camila Cabelo! Caraca! Putz! Eu deixei... Essa daqui eu deixei muito fácil! 4x4! Eu sei que eu sei de 4! Eu sei que eu sei de 4! Eu sei que eu sei de 4! É famoso ou não é famoso? Olha, chegou um WhatsApp aqui! Tô parecendo com você isso aí! É famoso ou não é? Você é famoso? Ah, é você que você vem defender! Gente! É que é você? Parece assim! É você! Sou eu? Certo! Não vai ficar de colhinho! Franjinha! Gente! Mas você melhorou, hein? Você era colhinho com essa cara! Gente! Se ele era colhinho assim, hoje em dia você tá... O quê? Um soro fisiológico, né? Tá! Sei que tá muito fácil! Ué, não é ele? Valeu! Tá muito fácil! 6x4! Perdi de 4! Perdeu os de 4! E aí? Qual que era a prenda mesmo? Ligar pra alguém e falar que engravidou uma pessoa! Engravidou uma pessoa? Mas eu não engravidar ninguém, né gente? Quem quer acreditar numa coisa dessa? Eu não! Pra quem você vai ligar? Vamos pensar! Eu acho que você pode ligar pra uma pessoa e falar que você ficou com cara! Nossa! Então! Perdi, né? O desafio era quem perder, passar um trote pra um amigo falando que engravidou uma menina! É, mas então... Mas como eu que ganhei, vou mudar o trote! Mano! Faz o hétero igual você fez em um step danar pra mim aquele dia! Pô, irmão! Pode falar uma parada aí! Queria falar pra tu uma parada aí muito escrota, porra! Meu irmão, eu beijei um cara aí, porra! Foi foda, cara! E agora eu tô só pensando nessa parada! Fico pensando no brother o tempo todo! E tá foda pra mim! Não sei como é que eu faço agora! E aí? O papo aí! Você entendeu? Federico Devito, gente! Vamos lá! Oi! Oi, Fê! Tranquilo? Tudo bem? Você tá ocupado? Não! Mais ou menos! Pode falar! Então, é que eu queria conversar um negócio com você, tipo, que... A única pessoa que eu sei, assim, que já fez vídeo falando sobre isso! Mas é... É basicamente que eu queria contar que eu sou gay! Só que eu tô tipo... Eu não sei como fazer isso! Porque meus pais não sabem, ninguém sabia! Acho que você é a primeira pessoa da internet que eu tô contando! Mano, esse é um troço do... É um dos vídeos que tá gravando! Porra! Ah, não dá, mano! Não sei se você é muito fácil, né? Mas... Mas ficou a dúvida no ar! Manda... Manda um beijo aí pra galera! Pra galera que segue o Carlos, sabe como é que é esse negócio de sete? Carlettes! Ah, tem nome? Isso! Beijo pro Glossos! Beijo pro Glossos! Beijo pro Glossos! Não, mas ninguém acredita que eu sou gay! Mentira! Eu acredito! Inclusive... Beijo pro Glossos! Então, embaixo do Edredon, assim, pode ser uma entrevista embaixo do Edredon! Só podia criar esse quadro pro seu canal! Hum... Com Glossos no Edredon! Tem que ficar marcando muita gente! Não tenho tempo! Então tá! Mas é isso, gente! Redes sociais do Hugo, minhas redes aí embaixo! Se não for inscrito ainda, se inscreve! Deixa o gostei! Compartilha lá no Facebook! Dá um RT no Twitter! Compartilha lá no Facebook! Dá um RT no Twitter! Já é... Já é automático! É? Que bom! Tá bom esse menino, né? Quer ser o que? Apresentador? Ator! Ator? Na TV! Você afila? Bem? Acho que sei! Eu vou... Eu vou escrever na vela e posso jogar um ator pra você! Aí, ó! E o YouTube me levando a... Vamos gerir a Taynaro! Subir nossa vida! Mas vai ter que ter teste do sofá! Então fica pro próximo vídeo, gente! Um beijo e até mais! Falou! Tchau!